Olá amigos, ótima tarde, sejam bem-vindos ao Globo Esporte. Hoje tem jogo pelo Campeonato Mineiro de Basquete. O Uberlândia enfrenta o Minas Sub-22 e a vitória garante vaga para a final da competição. E para falar dessa super partida aqui comigo, o Alapivô, Cipollini. Cipollini, o que nós podemos esperar do Uberlândia? Eu sei que acabou de chegar de um treino, foi feito agora cedo, contra esse time do Minas Sub-22, que é o segundo time do adulto Minas Profissional. Acho que se a gente pode esperar, o time vai entrar forte, nós vamos entrar bem forte hoje para tentar terminar a série já, fechar contra o Minas Sub-22 e entrar focado realmente para trabalhar a nossa defesa, trabalhar o nosso ataque, trabalhar o que a gente vem treinando nos treinos. Então, vamos pôr em jogo o eixo, isso para ir fechando hoje já. É, o Uberlândia que vai em busca aí do 12º título estadual no campeonato. Nessa fase da competição, que é a semifinal do basquete, só para você que está em casa entender, é o seguinte, são três jogos da série melhor de três. Uberlândia venceu o primeiro, 79 a 54, lá em Belo Horizonte, e hoje é a segunda partida, ou seja, se o Uberlândia venceu hoje, já está garantido na final do campeonato. Só que, mesmo o time sendo um time menos experiente, mais jovem, assim, não pode ir muito tranquilo não, porque é um time que dá trabalho e está em ascensão. Não, com certeza, são garotadas, muito talento, apesar de ser sub-22, são jovens muito talento, têm muita vontade, estão mostrando o serviço deles, oportunidade que eles estão tendo também, excelente, está jogando um campeonato adulto, mesmo sendo sub-22. E temos que entrar fora, a gente sabe, a gente teve experiência com eles já, que se derrubaram, os moleques vão para cima da gente, os garotos com talento deles vão para cima da gente. Então, a gente tem que saber dar as nossas experiências, saber como jogar forte contra eles e ir para cima, para realmente, como você disse, tentar fechar 2x0 já e já estar focando na final. O jogo vai ser 8 horas da noite, com a entrada franca, quem quiser ir lá acompanhar, assistir, participar no caldeirão do ginásio do UTC. Agora, Cipollino, tanto é para a gente mostrar, em relação à força desse time sub-22, que na última partida, na primeira partida da semifinal, o cestinha do jogo foi o Wilson, que é um baixinho, por incrível que pareça, no meio dos gigantes, dos grandalhões do basquete. Agora, você foi o cestinha do Uberlândia, com 18 pontos. Vai repetir a dose hoje? A gente tem que tentar estar evoluindo cada dia, cada jogo, não só individualmente, mas com a equipe. Quando a gente sai sendo cestinha ou não, o mais importante também é a vitória. E tentar também conter um pouco o ímpeto dos jogadores do time deles, o cestinha mesmo foi do time deles, o amadorzinho, que quem olha, quem é leigo no basquete, olha, não parece nem que é jogador, mas é um jogador muito talentoso, tem um futuro muito brilhante pela frente. E temos que tentar conter o ímpeto deles no ataque, com a nossa defesa forte. Até agora a questão dos desfocos, preocupa o time do Uberlândia? Com certeza, qualquer desfoque no time, no time basquete, que tem rotação muito grande, preocupa. Mas os jogadores estão encaminhados, estão treinando, estão fazendo preparo físico deles, estão se cuidando, para estar, quem sabe, ajudando na final, nas finais aí, se a gente passar para as finais, e principalmente focar no promemato brasileiro. Ok, beleza. Paulinho, muito obrigado pela sua participação. Ótimo jogo.